Escadas nem pensaram. Com certeza não podemos voltar pra rua. Essa parede é frágil. Daniels, abra caminho com o lançador. Afaste-se! Alistão, respaldo! Alimentação! Trovam os inimigos! Acabem com eles! Vamos avançando! Granada! Vamos avançando! Jogando granada! Jogando granada! Inimigo avançado! Granada! Flamengo avançado! Files, atua a rua! Yankee Torel! Arquitando granada! Vamos avançando! Avançando! Diret do caso! Ok, limpo. Fiquem atentos. Daniels, vai ver de perto. Sim, senhor. Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Está observando os arredores, soldado? Mas o que você está vendo? Eu estou vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não estou vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados para o pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chuprudes. Vamos limpar lá para proteger a retaguarda. Daí avançamos para o hotel. Em linha. Daniels, Zuzman, na dianteira. Vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos e de munição, Daniels! Preciso de munição, senhor! Atenção, Daniels! Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniels, precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Não estou vendo nada! Alemães do outro lado! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Temos que eliminar os chuprudes! Não consigo ver eles! No chão! A fumaça está dissipando! Prepare-se para disparar! Prende! Alvo às 12 horas! Lançando a fumaça! Lançando a fumaça! Daniels, pode sinalizar para você! Lançando a fumaça! Lançando a fumaça! Lançando a fumaça! Lançando a fumaça! Joga! Lançando a fumaça! Lançando a fumaça! Lançando a fumaça! O que é ele? Inimigo avistado! Tudo limpo! Reunião aqui! Roger, vai na frente e assegura a próxima sala. Sim, senhor. A porta é bloqueada. Vamos ter que nos espremer pra passar. É apertado demais! Não sei se consigo. Devia ter pegado leve no bife. Muito engraçado. Merda! Merda! Alguém ajuda! Você vai ficar bem? Valeu, agora estou bem. Está cheio de chucrute! Alguém me ajuda! Eu vou atirar! Ele está correndo da questão! Merda! Está cheio de chucrute! Olha só a cachola! Eu vou atirar! 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 Atenção! Atenção! Acertei ele! Tropas inimigas! Sargento, me dê a posição deles! Granadas e puladas aqui! Contato a 8 horas! Todo mundo bem? Dá pro gasto! O hotel tá bem ali! Vamos nos aproximar em silêncio! Preciso de munição, senhor! Escada abaixo! Eu tenho granadas e fumaça! Seria bom, mas algumas! Daniels, toma! O caminhão tá bloqueando o caminho! Vamos empurrar! A Yellow solta o freio e guia! O resto, força nas costas! É, pode deixar! Daniels, dá uma ajuda! Ah! Filho da puta! Os pneus ainda parecem bons! Tem gasolina! A bateria funciona! Precisamos de uma carona pra ir embora! Tenente, acho que consigo fazer ligação direta! Que grande, senhores! Fá merda, soldado! Certo, vamos indo! Preparem-se, rapazes! Daniels, mais uma parede! Abre um buraco! Derrubem todos, né? Se avastem! Forçando! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Jussman, pra direita! A Yellow esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Tá já! Eles estão perto da escada principal! Outro lado! Betralhadoras na escada também! Contordem pro flanco deles! Droga! Estão por toda parte! Estão tentando mudar de posição! Certo! Segundo! Temos que limpar a área atrás da escada principal! Está indo! Dessar! Estão tentando mudar de posição! Estão avançando! Davos, mano! Vem lá! Continua indo, Daniel! Temos que limpar a área atrás da escada principal! E o Estado para a direita para os skullos! Vem lá! Beleza! Vem lá! Vem lá! Não! Estão sem cobertura! Vai pro corredor no fundo, Daniel! Ei! Vamos largar a mão pro corredor! Sabão limpo! Espero que isso seja tudo. Sou do fundo, Daniel! Uma ajuda seria bom! O segundo pelotão tá limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Pessoal, fiquem perto! Ei, Stiles. Achei um esconderijo pra você. Nem ferrando. Calados! Daniels, abre a porta! Ligue a luz! Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Tchau, tchau!